Que meus manos sejam tudo o que desejam E que a parada só ande pra frente E nessa vida louca, melhor numa catuca Independentemente somos nós E sempre querem o bem quando te beijão E eu já descubro na feição Beleza é ilusão, certo não é perfeição Mas sem certeza, não adianta falar mais do que entende Pela fala na arapuca e perde os dentes E na prancha anda pra frente Que não é gente da gente, quer espionar meu mundo Ver minha vida numa lente Cada cagueta denuncia, escolha sua renúncia Se incomoda comigo, mas não contava com astúcia De escrever nesse bombap, sem acender um beck É o boom e o clap, sem esquadrão antibomba É o barco falador que por causa da língua tomba Então não lombra, segura a lomba A tensão, a corda é bamba Meus manos tão a pampa Sem se sujar com a branca O sangue que eu derramo A minha música estanca Meu amor, minha lição Minha música é profissão Fornecendo com os irmãos Todos loucos nem um são Que meus manos sejam tudo o que desejam E que a parada só ande pra frente E nessa vida louca, melhor não acatou Que independentemente somos nós E que meus manos sejam tudo o que desejam E que a parada só ande pra frente E nessa vida louca, melhor não acatou Que independentemente somos nós O silêncio não trai O cash me atrai De fato, traição não é triunfo pra ninguém O dia se vai e a noite vem Meus correm, eu faço bem É uma meta, cumpro ela Cuspo sangue, atropelo igual trem Papo de pôr esses puto pra andar na prancha Porra, cair no mar e naufragar sem esperança Status não enche minha pança Viso outras fitas É conforto pra família e resgatar minha avó na França Pra isso, aceito o cachê de dólar e libra Leito certo, ideia certa, ninguém precisa da branca É uma banca de fornecedor Compor por amor, aqui jaz meu clamor Pra colher algo saudável, não é discórdia que se planta Aos prantos, a farsas, encantos Assim, portanto, se tornará refém das suas falas e ações Ao menos que mantenha firme sua fidelidade No contrário, traições geram renovações E eu quero ver quem resiste Contra os perifaxique E seja franco e não fraco mais O gamer treta, não aguenta pular do bar Que mais uma noite em claro no meio da rua Dormo quando o sol nasce Acordo antes da lua sem tempo pra perder tempo Querendo me adiantar, irmão Licença aqui que eu vim pra jogar E sei que o jogo é sujo e as cartas tão na mesa Sem aposta pequena, quem perder perde a cabeça Então parei, pensei, raciocinei e fiz assim Tirei uma carta da manga e apostei em alguém O plano já tá bolado, a sorte tá do meu lado Adolescente, coerente, dependente, bem armado É, cê já tá ligado e sabe como é É, vacilão, não sabe de onde vem, de onde é E se vou cair vai ser lutando Fábrica de guerreiro que nasce visando o plano Mente de um visionário, caralho E eu não quero ter que perder, mas um passa pro raio Experto na missão, mas tem que ser função Por isso que eu sigo na contramão Com os dois pés no chão e a mente outro planeta Foco no trabalho e muito peso na caneta Que meus manos sejam tudo o que desejam E que a parada só ande pra frente E nessa vida louca, melhor não marca a touca Independentemente somos nós E que meus manos sejam tudo o que desejam E que a parada só ande pra frente E nessa vida louca, melhor não marca a touca Independentemente somos nós E que meus manos sejam tudo o que desejam